Música Música É o cavalo que se apresenta na pista deste momento, o velho cavalo, o Zotarroi, o Marcelo do Pé, Danilo Vé ao seu lado, ele vem, na ponta do protetor, passa a volta sensacional, considerado um dos melhores no Brasil, aí é pé, é Zotarroi, o Zotarroi, o Cavalo, viu? Música 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 Música